Música Cuidado com as serpentes. Música Muito cuidado. Sabe o que eu desejo pra você? Muita sabedoria. Muita sabedoria pra escapar das mordidas venenosas do inimigo. Muita força de vontade pra dizer um não bem grande quando o objetivo do outro for te enganar. O inimigo é traiçoeiro. O inimigo é sorrateiro. O inimigo se desfaça de amigo, de ajuda, de amor. É. Até de amor ele se veste pra te acorrentar. Então faz uma oração comigo agora, dando livre acesso a Jesus pra tocar no teu ser. Amado Espírito Santo de Deus, neste momento, te dou livre acesso ao meu coração. Que tu apague de mim os sentimentos brotados no momento de ilusão. Que tu limpe o meu coração dos pecados que eu já cometi. E me proteja dos que estão à minha frente. Derrama sabedoria e força em mim, Espírito de Deus. Me livra das armadilhas que eu não consigo enxergar. cura a minha carência e me preenche com a tua presença em nome de Jesus. Amém. E o Senhor hoje nos fala em Marcos 12. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou, De quem é a figura, a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então disse Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. E todos ficaram admirados com Jesus. E você me pergunta, Aninha, mas Ele é Jesus? Ele tudo sabe. Como eu me protejo de armadilhas tão sorrateiras assim? Eu te digo, Clame pelos dons. Clame pelos dons do Espírito Santo sobre você. E com eles você será capaz de se proteger de tudo e de todos. Calce as botas de aço com os dons do Espírito Santo. A serpente que tentar te morder vai se arrepender. Toma posse. Amém. Obrigada, Deus, por essa palavra. Por essa proteção. Nós precisamos. Deus te tocou agora com essa palavra, essa resposta. Compartilha. Essa palavra de Deus com todas as pessoas que precisam tanto ouvir. Posta nas tuas redes. Marca aqui alguém especial. Entrega essa resposta de Deus. E vem com a gente, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, de segunda a sexta-feira, às 13h às 19h, ao vivo, no nosso YouTube, Ana Clara Rocha. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha. Vem, Jesus te espera. A paz, meu amado e minha amada. A paz, meu amado e minha amada.